Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, você começa destacando o quê? Olá, bom dia Ana. Seja bem-vindo novamente aqui ao RCV Notícias. Ana, vou começar por uma ocorrência de espancamento registrada de sexta para sábado, aonde a Polícia Militar foi chamada para comparecer na DEPAC, Delegacia de Protetendimento Comunitário, onde um homem de 47 anos deu entrada lá gritando por socorro para os policiais militares. O homem, que estava ensanguentado com cortes na cabeça e também ali na região do tórax, disse que teria sido perseguido e agredido por uma galera, aproximadamente seis homens, que com paus, pedras e facas queriam matá-lo. Segundo informações repassadas por a Polícia Militar, esse homem é morador ali do bairro Jardim Paranapungá, na rua Nisirabe, e uma hora da manhã eu acompanhei a polícia na casa dele, aonde homens teriam entrado e depredado a casa dele, e o ameaçado de morte. Às quatro da manhã ele foi agredido novamente, só que desta vez, para não ser linchado vivo, acabou correndo e se salvando ao invadir a DEPAC. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado na delegacia, e depois de fazer um curativo ali para estancar o sangramento, o homem foi levado para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, aonde passou por exames médicos. Felizmente não tinha perfuração que colocasse a vida dele em risco, ele ficou só em observação e recebeu o auto para voltar até a DEPAC e registrar o boletim de ocorrência. Para a Polícia Militar não foi informado a motivação dessas ameaças, dessa perseguição e desse linchamento aí que quase terminou em morte. A Polícia Militar fez rondas por duas vezes na casa do suspeito ali, o principal suspeito que foi apontado como o invasor da casa às uma e meia da manhã, e também de ter corrido atrás dele com a faca às quatro horas, mas esse suspeito não foi localizado pela Polícia Militar. O suspeito esse ano, que já fizemos algumas matérias aqui, de dois homicídios que ocorreram na casa dele, dois esfaqueamentos, um no ano passado e o outro no ano retrasado, ali também no mesmo bairro Paraná-Pungá. Agora vai ficar a critério da vítima buscar a segunda delegacia, ou a primeira delegacia de Polícia Civil, para registrar o boletim de ocorrência, para que a Polícia Civil consiga localizar esse principal suspeito e perguntar para ele qual foi a motivação para esta ameaça às uma e trinta da manhã de sábado, e às quatro horas ele, mais um grupo de pessoas, correr atrás dessa vítima com pedaços de paus, pedras, facas, e lesionar essa vítima, que se salvou porque conseguiu correr até a DEPAC. Ana, daqui a pouco eu volto para falar de produtos recuperados pela Polícia Militar, produtos que haviam sido furtados e rapidamente a Polícia Militar conseguiu recuperar e devolver aos proprietários. Ana.